Então fala galera, chá do Arenari, sejam bem-vindos ao canal, dá aquele likezinho maroto, e hoje a gente tá aqui com Resident Evil 4, pra gente terminar, a gente pegou a Ashley, ó tá ali os marcadores que eu falei no vídeo passado, eu não sei se eu falei, eu cortei, foda-se, e é isso aí, bora lá, a Ashley acabou de ser, desculpa, capturada, a Ashley acabou de ser capturada, a gente já pegou aquele tesouro ali, já pegou umas coisinhas aqui, cara, vamos ver se tem uma cor aqui em cima, Porque eu não vim aqui em cima, é, não dá pra vir aqui ainda, tá fechado, ali do outro lado também não dá pra ir ainda, é isso aí, acho que é aquela salinha lá mesmo, eu acho, cara, eu disse que ia comprar o lança-mina, né? Welcome, welcome, got some rare things on sale, stranger, eita, what are you boy, stranger? What are you selling? Calma aí, É, o que é que eu ia comprar o lança-mina? Não só você vai precisar de dinheiro, mas você vai precisar de dinheiro pra comprar o lança-mina. Eu tenho o parceiro de dinheiro, caralho, eu não tenho espaço, nossa senhora, ele é muito grande, velho. Nossa senhora, que ele é muito grande. se parece falando se parece estranho cara vou ter que bagunçar minha organização vai dar certo vai dar certo tá ele dá a lista de batidinha leão deu certo é deu certinho hehehe thank you o rio pois come back na direita a partir da direita aqui bora lá pesagadora cara eu acho que essa parte aqui é dos bichinhos visível cara não tiver enganado tem um bem ali ó esperando ali ó eu jurava que tinha cara não era aqui não ele vai aparecer ali agora ó vai nas minhas costas era ali pô que ele apareceu não era não cara eu não sei mais jogar o jogo mais não ah é ali caralho sou muito cego velho aqui ó que tiraria da pesada só tirou mirou ó dá pra ver de longe cara morreu que é isso shadow tá tá brabo hein é pra ter um aqui também velho acho que não bora tem que ser onde tem mp aqui tpm tmp sei lá toda vez eu confundo aqui é a mina de ouro aqui é cheio desses bichinhos dos olhos azuis acho que um me viu hein tô com medo tô com medo eu esqueci onde é que ficou os bichinhos acho que lá embaixo tem um hein um não vários tem dá pra ver ó aqui não tem nenhum mas tem dois lá embaixo ó cabeça cheque pai bora que vamo vamo que vamo vamo que vamo que vamo que a play tá em dia pai os balaço tão porra em dia pra cacete velho eu acho que eu tô com o controle errado eu tô com o controle que acho que puxa pra trás pra isso que o leão fica meio que querendo travar cara eu tô com muita bala velho muita bala mesmo bora lá aqui aqui é pra começar a cair um bocado daqui ó o bicho não morreu dessa vez esse tiro não esse caralho morre o caralho fudeu 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 o caralho mostrei os meus dotes aqui de caralho o cara morreu ali ó deixou uma ervinha verde aqui pra mim amarelinha pra mim de gosto bina deixa aqui pertinho parece que está morto recentemente lá o ferido sugere que foi uma morte rápida nota de luz é tem uma tartaruguinha ali hein esses certos parasitas que tem capacidade de controlar os hóspedes eles não existem é é algo que os piolos conhecem pero não não sabe muito sobre o mecanismo é empreado pelo parasita se estudar há uma lista de alguns parasitados capaz de manipular é comportamentos dos hóspedes uma vez lá é é uma formiga gigante caralho que top caralho uma formiga que que vizinho entende isso ó o bicho vindo meu lado tô te vendo otário que caralho eita espada fica frio aí tá muito nervoso tá muito nervoso ezequiel inimigo do slime é de lascar cara é muito é bom velho você não sabe o que você tá perdendo essa porta está muito oxidada não não vai ceder cara é sério você não sabe o que você tá perdendo cara não dá pra pular aqui né tenho que entrar nessa sala aqui é uma lá atrás opa nem tinha visto essa granada velho cara eu tenho quase certeza que aqui dentro tem uns desse aqui velho bora meu filho dando trabalho oxe que pô tudo tinha se mudado opa olha candida de mariposa ó se você pegar esse candida de mariposa altas dicas aqui hein do canal do shadow pega altas dicas ó botar um bichinho desse aqui de cada cor é combinar vermelho verde tá faltando um amarelo velho eu não peguei o amarelo mas se eu botar um amarelo ali meu amigo você vai ver o preço desse negócio indo muito aos exorbitantes muito alto pouca gente sabe que dá pra dá pra fazer isso ah entendi achei que tu já tinha se mudado cara dá olho amarelo caralho olho amarelo olho amarelo porra me deu vermelho aí é foda hein caralho sai fora caiu dois caralho cara eu tô com muita granada não quero achar muita bala o bicho escapou que safado cara cara ele ia cuspiaço de mim que cachorro me dá o olho amarelo caralho depois pra lá ainda tô vendo ah beleza beleza o bichão tá bem aqui ó tu pega homem eu estou lhe vendo você não tá entendendo disso você não tá ele acha que ele não tá entendendo que eu tô vendo ele não velho caralho tem outro aqui hein nossa tá muito perto o caralho o caralho caralho hein achei que ia morrer dessa vez porra só vi um verde e cara falta o amarelo cara me dá uma amarelinha aí Ué, tá atirando Mas eu jogo muito bem Mata essas porra direito Que dormi bem Aqui não escapa uma formiga Rapaz E o mato é tudo Isso é matador Cara, acho que só Eu acho que dropava um amarelo Tô estudando um robô Que porra é essa? Uh, caraca Um robô, um robô Calma aí Que eu vou botar uma granada na mão Que tu corre mais rápido que sem granada Ué, esse chato é prova Porra Cara, eu deixei algum, né Algum Lá no cantinho Beleza Teu pai se mudou por que Ou esse aqui, ó Moria de mim Moria de mim Moria de mim Caralho, esses caras fizeram um sacrifício aqui Caralho, vai se foder Caralho, vai se foder Vai naquele outro lado lá Porra Porra, não era aquele cara, velho Mentira Doido Ah, qual é, cara? Fui burro, hein Nossa, é agora que eu fiz essa burrice Vou ter que passar o bagulho todinho Ah, não Eles abriram aqui, ó Bem-vindo Bem-vindo Ah, caralho, é foda, né O que é o seu pai? O que é o seu pai? Cara, eu quero trocar minhas armas, velho Eu vou vender a minha shotgun Vou comprar essa shotgun Acho que dá pra 35 com 32 Dá-se a 107 Cara, eu acho que dá, velho Vamos testar aqui Escopeta E o vivo Então vamos comprar Senhor Não, umas 8 horas A gente vai ir com a amiga da Yara Por quê? Vou, ele tá querendo ir Segui emprego Ah, que é isso, cara O cara Opa, eu ia comprar a shot Essa aqui, ó Nossa senhora Eu também não sou shot, né Obrigado Agora outro rifle Boa Certo Cara Eu vou tirar essas granadas daqui Vou botar assim Aqui Baixar esse rifle pra cá Tá Beleza Mas aquela granada vermelha Não tá perto das outras granadas vermelha E nem Cara, eu vou botar as ervas pra cá Dá pra botar em pé Bichinho aqui, ó Cara, fala que meu inventário é desorganizado aqui, cara Olha isso, velho Vou deixar tudo bonitinho Aqui, ó Aqui, ó Do lado da outra É... Botar essa granada em pé Essa aqui em pé Essa aqui em pé Essa em pé Botar azulzinho aqui do lado da verde Vou botar a munição de TMP aqui Cacete, olha aqui essa organização Cara Foi, cara Ela tava afim de ficar onde eu tô Mas tô com medo de me... E aí, caralho Que é isso Aí é foda, né E aí, caralho Vou dar uma melhoradazinha aqui no rifle Capacidade E a potência de fogo O rifle vai aumentar a capacidade E a potência de fogo também Só que eu não vou ter mais dinheiro Mas eu posso vender alguma coisa aqui Uh, colar dos iluminados Tá até caro, hein Obrigado Os dólares eu não vou vender agora Porque eu vou fazer alguma coisa ainda O que você vai fazer agora? Uma melhorazinha Come back, Petitrice Organizado melhor que eu Cara, é porque eu realmente jogo Eu jogo, bicho Tu vê? Minha maleta é sempre bonitinha assim, cara Diário do Castelano Os membros da família Salazar Têm sido governadores do castelo Durante os siglos Sem embargo Não lembro o que é isso Nós E nós Não é uma história irresponsável Que a linhagem é um passado obscuro Há muito tempo Existe um grupo religioso Muito Arraigado Tipo, muito nervoso Muito raivoso nessa região Os membros se denominavam os iluminados O primeiro governador do castelo Se depois Tirou os direitos e poderes Dos iluminados Com o adepto e a religião E como o oitavo castelano Senti que era meu dever e minha responsabilidade De expiar esse pecado Caralho E a melhor maneira de redimir De mim mesmo Seria devolver o poder àqueles A que havia tirado A luz iluminada Caralho Olha isso Cara A tradução tá Levou algum tempo Tal como esperava Pelo Eles conseguiram ressuscitar as pragas Mas haviam permanecido Que haviam permaneceu Desaparecidas Destruídas Ou algo do tipo Com esse êxito Me encontraram Um passo a mais De ressurgidos Iluminados Foi no solo Pela expansão Dos pecados E minhas ancestrais Que liberaram as pragas Na profundidade do castelo Ou seja As pragas começaram Tudo no castelo E se entregue A Sadler Estava convencido De que Esse usuário de poder É um poder Que salva o mundo Limpar Com o poder das pragas As almas de impuros Criando o mundo Sem pecadores Como está escrito Um purificador Passaria a forma Faria Faria parte Dos iluminados Ganados Aonde entrariam Em sentido Nas vidas As suas vidas É isso aí Deu pra entender Foda-se Quem não entendeu E se entendeu Foda-se Também se entendeu Não entendeu E é isso Bora pai Que agora o pai Tá de arma minha nova Eu vou ter trocado Minha pistola também